Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos nesse momento a segunda reunião ordinária de 2020 do Conselho de Campos, do Campos Cubatão. Antes do expediente, eu vou fazer duas solicitações. A primeira, na verdade, é uma justificativa. Eu vou precisar me ausentar da reunião, que eu quero tratar de uma pauta específica com vocês, que vai conduzir a professora Ana Paula e o motivo é o seguinte, às 15 horas, foi convocada de emergência a uma videoconferência com o reitor para tratar especificamente da pandemia do coronavírus. Então, a reitoria instalou, tem até um, a Paula Zalim mostrará agora, já está no site do Instituto, instalou um gabinete de crise para tratar desse tema. Há vários indicativos, várias distribuições de larga escala, que a gente não sabe que é verdade, que não é, inclusive, em ações, falando que o MEC vai suspender. O MEC vai, acho que tem que abaixar um pouco. O que é a possibilidade do MEC suspender o calendário de todas as instituições. Então, são várias coisas que a gente enxerga, a reitoria vai tratar desse assunto. Assim que a gente tiver as informações, virá, elas serão divulgadas em escala a partir da própria reitoria. Bom, esse é o motivo da minha ausência. O segundo pedido é uma, está relativo a uma solicitação minha de investimento de pauta sobre assistência estudantil, motivo pelo qual eu acredito que tem um grande número de alunos aqui. Então, só para dar esclarecimento, e depois a professora Ana Paula e a Ana Cláudia, diretora administrativa, podem dar os restantes esclarecimentos. Bom? Você quer falar alguma coisa? Podem. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde a todos. Eu queria pedir mais uma inversão de pauta. Sobre a nossa oitada pauta, a última, que é a ação, o momento de chuva, né? Eu gostaria que essa pauta fosse adiantada, porque fora o auxílio estudantil, essa é a outra pauta, por causa dos estudantes que estão aqui. Podem sem problemas. Tudo bem, se não se vê? Ok. Então, a primeira pauta que vai ser tratada, é, quero agradecer a Deísa, por ter aceitado prontamente o convite para a secretária UIA, a reunião de hoje. Professor Jair. Eu queria sobre isso, então, não é que usando pauta... Então, vai lá, o microfone, vai ficar bonito, assim. Não, é lá. Esse é o do Robson. Quando você for diretor, te doem. Agora, eu estou decidindo que ia ser exclusivo. Eu queria solicitar uma inclusão de pauta, muito em função da Assembleia do Sindicato que nós tivemos ontem também, então, eu queria solicitar que a gente fizesse uma discussão específica sobre o dia 18 e colocasse essa discussão e, eventualmente, votar o que poderíamos fazer em relação ao dia 18. Tudo bem para todos? Inclusão? Está ok. Tudo bem. Justificar a ausência da professora Matilde, justificaram a ausência da professora Matilde, professor Charles, o título pelo qual o conselheiro Jair e a conselheira Letícia foram convocados para essa reunião e estavam titulados. Também, a técnica Rejane justificou a sua ausência. A conselheira Lívia, às 15 horas. Quantos conselheiros nós temos aqui atualmente hoje? Por favor. 2, 4, 6, 8, 10. Não só pedi a contagem, porque se a aniversária tivesse mais ou menos de 8, teríamos que interromper. Então, tudo bem. Peço que ninguém vai ser ausente, senão a gente ia acessando a suspensão. Eu queria solicitar, então, em função disso, que essa pauta que eu sugeri a inclusão, que se ela pudesse ir para antes ou na sequência das pautas que foram invertidas, para a gente fazer essa discussão com o máximo de conselheias possível. Também, a inclusão, a gente pode. Tome cuidado, porque se tem um tempo exílio, por favor. Em relação à emissão de pauta, sem problemas. Boa tarde a todos os conselheiros e a todos os conselheiros e a todos os conselheiros presentes aqui. Eu tenho uma inclusão de pauta para a abertura de um comitê de combate à violência da mulher aqui no campus. Obrigada. Aperta o botãozinho. Aperta o botãozinho. A inclusão, a minha parte aceita, é sempre liberando que a gente tem a questão do horário. Então, a ordem do dia ficou, primeiro, o item 5 da pauta, o item 8, a inclusão, ações sobre o dia 18, e depois, na sequência, todas as outras. Então, começando pelo expediente, aprovação da ata da primeira reunião ordinária, foi encaminhada, teve apenas uma solicitação de alteração, que foi realizada. Mais alguém? E então, regime de votação, os favoráveis pela aprovação da ata, manifestem-se, por favor. É, com a pessoa de ordem. Boja, o senhor. Eu cheguei atrasado e as pedintas estavam com uma vitória. Eu sei que se ela lá, chegou antes de você começar, né? Antes de você começar a reunião, mas se ela vai lá. Tá bom. Se foi antes, o Josué passa a titularidade. Ok? Obrigado, Vitória. Votação. A aprovação da ata, por favor. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contrários. Abstenções. Duas. Ata aprovada. Depois, não esqueço, que eu serei encaminhado aí para vocês assinar. Deixa eu reforçar o pedido, né? Que eu fiz. Por favor. Procurem solicitar as inclusões de pauta sempre até a quinta-feira anterior. Só para a gente não ter que ficar refazendo documento. Exceto aquelas que surgem no decorrer do prazo, como foi a solicitação do professor Jair. Aquelas de ordem, que a gente já sabe, procuram fazer antes, na medida do possível. Não é uma exigência, só uma solicitação para a gente poder ter o trabalho melhor organizado. Então, a primeira pauta pela inversão é comunicado sobre a possibilidade de suspensão do programa de assistência estudantil. No dia 19 de fevereiro, o grupo gestor, o grupo que faz a gestão do programa de auxílio estudantil, chamado aqui de auxílio permanência, publicou um comunicado, publicou uma nota informando que recebeu na reitoria, naquela mesma data, 19 de fevereiro, os ofícios 2 e 3 de 20, que informam que há previsão de corte do orçamento para assistência estudantil e orientam a divulgação de comunicado aberto à comunidade escolar, reafirmando que não está descartada a suspensão dos auxílios no decorrer do ano, no caso de não envio de complementação orçamentária. Bom, vamos lá. Isso já havia sido falado dessa possibilidade de não recebimento dos valores totais. e foi colocado pela direção geral que no nosso planejamento nós não consideraríamos como fizemos no ano passado, que a gente fez, acompanhou a contenção e no final a gente teve, por conta disso, não problemas, mas um trabalho bastante grande de fazer a redistribuição do orçamentário relativo à assistência estudantil lá para o final do ano. A gente poderia, se soubesse, é óbvio, assim como a gente trabalhou com uma possibilidade ano passado, a gente está trabalhando com essa possibilidade esse ano, nós poderíamos ter feita a distribuição sem contar que poderia haver o corte como houve, um valor bem pequeno. O que acontece esse ano? dos 970 mil previstos, valores arrependados, foram aprovados efetivamente 940 mil. Então, teve o corte efetivo já de 30 mil. Esses 30 mil não virão como complementação, isso já está definido. Eliane, por favor, se tiver alguma, Eliane, Eliane e Lívia que fazem parte do grupo, se tiver alguma informação a mais, por favor. Então, esses 30 mil já está definido. O que é a direção, qual a posição da direção geral para este ano? Nós não vamos trabalhar com a possibilidade do corte, nós vamos trabalhar pensando que nós estamos no mundo de Alice, que tudo é maravilhoso, e que vai chegar no final do ano esse corte não... Porque assim, esse ano a gente trabalha com uma esperança, né, baseado na experiência do ano passado, que não tínhamos muita esperança, uma esperança era muito, é, muito pequena, né, hoje esse ano a gente tem uma esperança que, pela experiência que a gente não vá ter esses cortes, os cortes não serão mantidos. O que acontece? Os cortes já foram feitos, a contenção já foram feita. Foram, então, liberados do orçamento da União apenas 60%, até o segundo semestre. Desses 60%, só 40% foram aprovados, 60%, desses 60%, somente 40% estão liberados. É essa a questão. O que que pode acontecer? De fato, o governo vai contingenciar quando chegar no segundo semestre, tomo 2, que é a segunda parte do orçamento. Não será liberado, e aí não tem nem eu, nem você, nem o reitor, nem ninguém, em qualquer instituição de ensino, que faça fazer qualquer coisa. Porque 40% do orçamento não dá nem para pensar que a gente consiga tirar do nosso orçamento, porque o nosso orçamento anual é praticamente para, não sei o nome, para terceirizados, para contratos, né, a gente tem uma previsão muito pequena para isso. E aí, daí, a gente não conseguiria falar, não tenho como falar que a gente vai complementar os 40%. O que que a gente pode prever? Por exemplo, que não serão cortadas as bolsas, né, porque isso já está previsto. Bom, numa situação limite, que os alunos, este conselho, venha e peça, então, não, não, isso é apenas um exemplo, não, então, não vamos, cortem as bolsas, a diferença a gente faz a movimentação para o auxílio estudantivo. É possível? É. Eu vou tomar essa decisão? Nunca. É o conselho que vai pedir. Por enquanto, está no melhor dos mundos, normal, nada mudou do previsto. O fato não é novo. O que é novo? Agora, a própria reitoria, no comunicado 2 de 2020, fala que é para a gente manter, todos os campos, manterem essa previsão de pagamento de 100% do previsto, que são os 940 mil. Tudo bem? Tem mais alguma complementação? Aberta a questões. Lá na frente, por favor. Esclarecidos? Bom. De qualquer forma, a direção geral está à disposição. Se tiverem alguma ainda, qualquer conselheiro pode encaminhar por imbeza, nem precisa esperar chegar aqui, a gente responde, tá bom? Bom, o outro item. Eu me tenho... Tá. É, foi você pedindo, né? Então, por favor. Caros conselheiros, é caro diretor, todos que estão aqui, eu acho que eu venho aqui hoje muito indignado, porque nós temos uma instituição federal onde a comunicação falha, onde a direção sociopedagógica falha e onde nós, como os alunos, também falhamos. Quando veio a informação para a gente que terça-feira não teria aula, os alunos começaram a pensar em outras formas de como remediar isso. Eu, como conselheira, mandei uma mensagem ao diretor pedindo para a gente fazer um mutirão aqui na escola, que vocês viram, e que a gente arrecadou um total de quatro caixas cheias, e foi quatro caixas e meias, cheia de roupa, foi mais até, mas foi quatro caixas cheias de roupa, a gente arrecadou um alimento que ainda não foi levado, que está para ser levado essa semana, e a gente fez como alunos e como cidadãs essa questão. Mas, quando eu falei que a direção sociopedagógica e a comunicação falhou, foi que só se solidarizaram depois que nós, alunos, fomos até a direção falar. Porque nós, alunos, ficamos extremamente irritados e mostramos essa indignação na quarta-feira. Muitas salas fizeram um palco, como forma de protesto. A gente fez protesto no próprio post do Facebook. Muitos alunos entraram e falaram, a gente não vai. Por quê? Porque a gente acha que não é o tempo. Eu entendo que suspender um calendário mais um dia é algo que afeta muito o campus. E é por isso que eu trago uma proposta. Eu trago uma proposta aos conselheiros, porque chegou ao meu conhecimento que professores deram falta a alunos que não vieram na quarta. Eu acho que, se todos estivessem com a televisão ligada, com o celular ligado, veriam a situação grave que nós vivemos. Nós passamos por uma situação onde um morro caiu. Não só um. O morro do Tetéu teve um no Guarujá, que eu não me lembro o nome agora. Isso. Teve esses dois. A gente teve a entrada de Santos cheia. A gente teve alunos que perderam coisas, que não entraram depois em comunicado com a direção. Às vezes, até por vergonha de pedir auxílio. Então, eu acho que eu, como estudante e como aluno, preciso vir falar e dar a voz para eles. Porque eu fui eleito por eles. Eu estou aqui porque eles confiaram em mim. Então, eu venho aqui e procuro ao conselho que as faltas do dia 4, que é a quarta-feira, fossem abonadas. E se pudesse ser estendido até a sexta-feira? Porque os alunos que perderam e não conseguiram só vir na quarta, nem na quinta. Os alunos que perderam, tem gente que não veio até hoje. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu estou aqui com a indignação de todos os alunos, porque a gente se mobilizou, a gente fez o que a gente tinha ao nosso poder a fazer. Eu acho que agora trago ao conselho essa proposta para a gente tentar ainda mais abraçar esses alunos. Eu sei que é pouco, eu sei que a gente poderia até fazer mais, só que já é um jeito de acolhê-los. Obrigado. Estou aberto a palavra para os conselheiros que quiseram se manifestar. Alguém? Pode. A diretora do ensino pede a palavra. Boa tarde, senhores, senhoras. Só quero esclarecer a nossa posição quanto direção do ensino, tá? A gente orienta os professores que têm um bom senso. E bom senso não vem em brateleira de mercado. Então, a gente sabe muitas coisas, muitos alunos e conhecidos e colegas passaram por dificuldades por causa da enchente. A gente orientou professores que quem quisesse fazer reposição, agendasse para os alunos. Quem quisesse diluir o conteúdo ao longo do bimestre ou do semestre, se for por semestral, acertasse para os alunos. E que fosse resolvido da melhor maneira possível para que os alunos não fossem prejudicados, tá? Agora, eu não posso, enquanto... Existe um negócio chamado direito de cátedra, que vocês sabem como tanto alunos quanto professores. Que dentro da sala de aula, cada professor tem os seus direitos lá e pode exercer os. Então, eu não posso, enquanto diretor do ensino, obrigá-los a não dar as faltas, ok? Então, talvez uma solicitação do Conselho de Campos, onde parece que nós temos uma elite com consenso, talvez isso possa reforçar para que, pelo menos nos dias 3, 4, 5, 3, obviamente, foi suspenso. 4, 5, acho que era um problema. Isso possa ser colocado, tá? Então, a gente tem muitos deveres e alguns direitos. E, às vezes, a gente está limitado a algumas ações. Eu acho que, por exemplo, um dos alunos que eu conversei, inclusive, por WhatsApp, por ocasião... Então, foram representantes. Por ocasião das chuvas, eles faziam contato e eu tentava colocar as informações que a gente tinha até o momento. Tá bom? Era isso, era assim mesmo. Posso fazer uma sugestão? E fazer uma sugestão que talvez seja interessante, assim como acontece quando o aluno apresenta algum tipo de atestado médico na secretaria, todo professor que dá aula, ministra, naquele dia aparece aquela cartinha, aquele ícone no swap, poderia ser feito uma espécie de comunicado, ou que fosse aprovado aqui no conselho, ou alguma coisa do tipo, e que fosse colocado para que todo professor visse que, naquele dia, fosse solicitado que ele tivesse esse bom senso e, eventualmente, não lançasse falta para os alunos no dia 4, 5 ou 6, não sei a gente. E a 3 já dava suspensas às atividades por conta da tragédia, da cartaz, que foi o excesso de chuvas. Então, nem que ele queira, ele não vai conseguir. Mas aí, nesses outros dias, que tivesse uma sinalização, uma espécie de óculos, quando ele ficasse, a gente clica e tem acesso ao atestado do aluno, alguma coisa do tipo. Mesmo que apareça lá a não necessidade de se fazer o abono, quando não é doença que estiver contagiosa, mas quem tivesse, pelo menos, o comunicado, ele soubesse que ele não vai fazer aquilo na cabeça dele, e que há um respaldo por parte da instituição em relação a isso. É a minha sugestão de caminhamento. Eu lembro que eu solicitei, no grupo de representantes, que fosse encaminhado para a gente o nome dos alunos que sofreram mais com o problema das chuvas, para que exatamente a gente tivesse esse tipo de atitude da direção da gente com relação a esses alunos. Mas, para mim, não chegou nada. Então, eu não consegui dizer que o José, o Antônio, a Paula, precisam que os professores tenham um olhar diferenciado em função da situação que eles estão passando. Então, esse foi um detalhe que a gente solicitou e não veio. Se isso vier, fica até muito mais fácil. Porque daí a gente consegue dizer, ó, tais alunos sofreram mais problemas, então, pedimos, a gente pode meio que impor alguma ação. Se for assim, genérico, aí já tem que ser uma coisa, ou o bom senso do professor, ou que seja decidido em uma instância maior. Tá bom? Eu sugeri a vocês aqui que, no caso de próximos eventos desse tipo, a gente proceda com todos os alunos, os que conseguirem que empenham normalmente, e os que não conseguirem, façam uma declaração de propunho ou impresso, do jeito que for melhor, e o aluno e o professor aboni, a gente decida aqui hoje que o professor tem a obrigação de abonar a foto do aluno que não conseguiu o mínimo nesse tipo, caso possível. Não a maioria. Mas quem conseguiu o empenho, esse aluno e o professor passam a matéria e tudo, e a gente consiga continuar o nosso calendário normalmente. Agora, para o que aconteceu, já foi eu e nós vamos voltar, não sei como que a gente foi necessitando esse caso. Eu acho que, voltando ao ponto, que você falou sobre não ter recebido nada dos alunos, eu volto àquele primeiro ponto. Os alunos que sofrem, eles muitas vezes não querem se comunicar, eles não querem falar, porque, às vezes, não é culpa deles, mas eles se sentem culpados. A gente sabe como que é esse sentimento de culpa, como esse sentimento, como eu posso dizer, esse sentimento não é legal você ter, não é legal você falar, às vezes, o que você está passando. Então, é por isso que eu acho que não chegou. Uma outra coisa que eu acho que eu tenho, que eu tenho a obrigação moral de falar, é um caso que a gente sofreu como aluno, que, quando nós fomos falar sobre o mutirão que a gente estava fazendo, a gente foi falar com duas pessoas do técnico-administrativo, e essas duas pessoas disseram a seguinte frase. Precisamos da comunicação de vocês, porque vocês precisam de nossas ajudas. Se a gente quiser, a gente proíbe a entrada de alimento e de roupa na escola para a doação. Ou, se a gente quiser ajudar, a gente também até cede uma sala para vocês. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sofreu, e que eu tenho pessoas de prova no momento, e foi algo que ficou marcado para a gente como? A gente querendo fazer o bem. A escola que não emitiu nenhum comunicado, agora ainda ameaça os alunos, falando que, se não quiser, não entra o alimento aqui dentro. Eu acho que isso foi o ápice do absurdo que nós sofremos, sendo que eu já tinha enviado um e-mail ao diretor Robson, e eu não tinha ainda recebido o aval, só que a gente tinha que fazer algo rápido, uma ação rápida. Então, quando a gente foi falar, a gente recebeu esse comunicado desse jeito, em tom de ameaça. Então, eu acho que a gente precisa passar isso aqui no conselho para que fique registrado, e a gente precisa passar para a diretoria, porque foi algo inacreditável, foi algo que deixou a gente incrédulo quando a gente ouviu. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Então, falarei. Bom, em primeiro lugar, em nome da direção, eu peço desculpas por esse constrangimento. É fato que a gente tem problemas, falha de comunicação, e a comunicação não é algo fácil de ser tratado. E a comunicação é algo que não é fácil de ser trabalhado, nós não temos profissionais, no sentido de formação em número, o mínimo suficiente que conheça todos os trânsitos da comunicação, porque comunicação não é falar, não é publicar. Só para vocês terem uma ideia, bom, não é todo dia primeiro, na segunda-feira, quanto na terça-feira, eu estava afastado, minha filha ainda estava com problema de saúde, então eu já viria ao campus. Na segunda-feira, à noite, eu já estava afastado, por conta dela, eu estava cuidando dela, acabei cuidando do sono. Acordei meia-noite, 15, mais ou menos, com o meu celular, entrando as mensagens no WhatsApp. Foi aí que eu fui me dar conta da extensão do estrago que estava acontecendo na cidade, porque eu estava voltado para outra situação, eu cheguei em casa às 7 horas da noite, quando estava começando a chuva, e ali em casa fechada. Meia-noite, 15, meia-noite e meia, eu acordei todo o grupo da administração para trabalhar em prol dessa organização. Nós temos o grupo de WhatsApp, chamada Administração Camosco Batal, em torno e sem exceção, inclusive o sócio-pedagógico, a direção acadêmica, que tem contato dos alunos nos grupos, fizeram a distribuição do comunicado sobre a suspensão das aulas. Então, a suspensão das aulas, ela foi publicada por volta de uma hora da manhã. E nós ficamos até mais ou menos quatro horas da manhã, praticamente todos monitorando. Eu estou falando isso, Pedro, porque você falou, e é verdade, é algo que é difícil de se administrar. fazer a suspensão do dia de aula, é, 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 precisa... Posso continuar aqui? Tá bom. Tá mais fácil. Tá, muito obrigado. É algo que, de muita responsabilidade. E muitas vezes, se não todas, todas não, porque essa vez, como algo que já estava muito de noite, a gente não teve, a nossa caixa postal sendo invadida para tomar uma decisão. Mas, muitas vezes, todas as vezes que teve chuva forte, ou teve paralisação de caminhão, ameaça de greve, nós somos acionados, suspeitas aulas. Né? É... Eu já bati contra, inclusive, o grupo de direção, não vou suspender, porque isso é feito. Se eu tivesse suspendido, a gente teria perdido um dia de aula e não teve movimentação nenhuma. É um risco. É um risco. Né? Mas a gente tem que trabalhar com esse risco. No caso, nesse caso, não. Eu liguei a televisão, de madrugada, como os meus outros diretores, meus outros colegas, e estávamos todos alarmados com a situação. Né? Isso é uma questão. Eu fiz ver seu e-mail na quarta-feira só aqui. Né? Acho que eu respondi para você, me desculpando pelo momento. Né? Mas eu fiquei sabendo que havia já uma movimentação, uma iniciativa dos alunos. O que é complicado também. Que bom que ele percebeu. Que é complicado também. Né? Mas não pode ser impedido. Por quê? Porque a gente precisa ter uma organização e que bom que seja, com apoio, ou que bom que fosse, né? Infelizmente, ele foi com... não foi feita de forma conjunta, né? Nessa vez, não tivemos tempo hábito de fazer isso. Infelizmente, alguma ação, né? Conforme você falou, eu vou me aprofundar mais nesse assunto, saber o que aconteceu. tomou uma proporção, em seguida desse jeito, né? Deixa claro, em seguida desse jeito, como foi relatado, tomou um proporcional, um caminho equivocado. Então, por isso, em nome da direção geral, né? Eu supondo que isso aconteceu, tá fora, como você colocou, a gente perde isso, tá? Mas, eu quero deixar claro, que é sempre extremamente complicado administrar um momento como esse, né? Você precisa ter uma responsabilidade muito grande. Por que que a gente fez com... 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 que a professora Ana Paula, que faz o calendário escolar, né? Na diretoria de ensino, falou, ó, se suspender a aula, tá tranquilo, hoje é uma segunda-feira, a gente tem tanta segunda-feira, ela foi lá, pegou o computador, né? Pegou o calendário, ela devia ser mais uma hora da manhã, né? Pegou, não, né? É... segunda não, uma terça-feira, né? E aí, eu falei, ó, então vamos ficar ligados, porque a portada, há a possibilidade, a previsão de grandes julgas na terça também. Se a gente vier que de manhã, né? Na terça... É na terça, na terça. Na terça. Isso, que comprometeria a quarta. A gente já faz a previsão, né? Então, é sempre muito difícil. Só, é só para deixar claro que às vezes a gente pode ou vai demorar tomar uma decisão que a gente tem que analisar todos os cenários. Tá só? Deixa eu esclarecer. Tá. Alguém mais gostaria de falar? Então, eu vou encerrar esse item aqui, já vou agradecer, e vou... Não, pode, você tem direito a voz. Tá. Tudo bem, aluna, falar? Sim. Ah, enquanto você vem aqui, eu quero falar só mais uma... Pode vir. Enquanto você vem aqui, eu quero falar só mais uma coisa. A questão que a professora Eva Paula falou, que a gente não sabe o que acontece. Então, a gente precisa, de fato, ser informado, se eles espalharem, colocarem para a gente, ó, fulano, até porque a gente tem assistência social, a gente tem um grupo, né, que pode auxiliar de alguma forma, não só o aluno, como as famílias. Tá bom? Oi, boa tarde, meu nome é Paloma, sou da 318. O que aconteceu no dia foi o seguinte, a gente ficou magoado, ficou direcionado, todo mundo, porque todos os representantes falaram assim, olha, tem gente que não vai conseguir ir, não parou de ir ver, meu pai não parou, não desceu, não tem ônibus. Por mais que as companhias publicam, falem, ah, tem ônibus. Mas, por exemplo, o Natan, ele mora na favela. Lá, encheu muito, muito. Então, tipo assim, tinha lixo na rua, o ônibus não passa, ou não tem o horário certo, eu ia ter que levantar quatro horas da manhã pra estar aqui às sete, entendeu? Então, tipo assim, chega a ser inviável pra alguns alunos. E a questão é, a gente falou, todos os representantes falaram, tem aluno que não dá pra vir, eu não consegui vir, o meu bairro, a água não encheu, o ônibus não abaixou. Por mais que não entre na minha casa, a minha casa tá lá intacta, tá todas as minhas coisas lá, eu não tive, tipo, nenhum prejuízo financeiro, nem nada, o morro do Tetéu é atrás da minha casa, porque eu tive amigo que perdeu casa, que eu tive que ajudar. tipo, não teve empatia perante os alunos, entendeu? E a questão é, se a gente não tivesse faltado, na minha classe, no dia que a gente teve, foi na quarta-feira, a gente tinha uma aula importante e tinha apresentação de trabalho. Se todas as pessoas viessem, ia ter a aula, ia ter o trabalho, aí eu ia sair prejudicada, outro aluno ia sair prejudicado, entendeu? Essa foi a questão, foi a única coisa que a gente reclamou, tudo bem, já passou, já foi o dia, já passou uma semana e tudo mais, é, não tem mais o que fazer, mas é isso que eu queria falar, que a gente ficou... Eu sei, mas não foi, tipo, só eu, entendeu? Eu poderia dar um jeito de vir, eu ia conseguir vir, só que, ia ser ruim, sabe? E teve muita gente que não veio a semana inteira por causa disso, entendeu? Essa questão, só isso que eu queria falar, que foi... É, isso aí. Só para encerrar a... Vou mudar. Só para encerrar a minha fala, eu fiz a Ana Paula, que está me pulando, que já está trezado, eu preciso de me ausentar. Falou, eu não sei se foi o seu e-mail, eu sei que alguma aluna fez pedido, eu lembro de conforme. É, só para esclarecer, quarta-feira, suspensos, teria resolvido, para você, para a Déssica, mas, para outros, poderia ser quinta, sexta, você entender, o que é mais importante, do que ter, não suspender as aulas nos dias depois. Que quem não conseguiu vir, tem a garantia de que aqueles que não tiveram problemas, tivessem continuidade nas aulas, possibilidade, reposição, assim como os que vieram, conforme o professor Ana Paula solicitou, e conforme, talvez, esse conselho, delinere, pedido, que seja enviado aos professores algum comunicado, alguma solicitação. Tá bom? Tem mais uma, concilia, quer falar? Tudo bem? Então, eu peço licença para vocês, agora, eu vou mandar para a professora Ana Paula. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ana Beatriz, 317. 417. O que eu queria falar hoje sobre esse tema é que, assim, por mais que a escola não tenha suspendido, e nós até entendemos isso, o que não houve, aliás, o que houve foi encontramos um posicionamento no Facebook, aliás, no post, convocando a gente para a aula, e nele estava tudo normal. Não tinha nada perguntando como a gente estava. Eu acho que esse foi o principal erro da escola, em si, porque a gente não está numa bolha social em que todo mundo não foi atingido. Você não tinha uma pergunta de tem algum aluno precisando de ajuda, se sinta em contato com a direção, não tinha nada sobre isso. Como que a gente não se sentia acolhido pela direção dessa forma? é, eu fui no socioadministrativo falar sobre as encadações no dia seguinte, na quarta-feira, e eu recebi a seguinte resposta. os alunos têm que falar com a gente, não tem como a gente saber que vocês estão bem porque nós queremos ajudar. Como que vocês querem ajudar a gente se vocês não falam para a gente que vocês estão aqui para nos acolher? A gente não se sente acolhida dessa forma. É uma forma técnica, é uma forma... Se vocês virarem o post do Facebook, vocês vão ver. São três linhas falando, venham para as aulas. Não é assim que funciona. A gente não é um bom, a gente, sabe assim, pessoas perderam pessoas, como a Paloma disse, teve que ajudar outras pessoas, assim. Então, há uma falta de acolhimento por parte da direção e eu queria muito pedir que, nas próximas vezes que isso acontecesse, a direção perguntasse um pouquinho como a gente está, se algum aluno está precisando de ajuda, esse tipo de coisa. Tá bom? Obrigada. Boa tarde, gente. Mas é tempo que eu não estava aqui. Eu não sei se mais alguém quer se manifestar a respeito do assunto, porque já houve um pedido de desculpa da direção, já houve algumas colocações e eu acho que é... Deixa eu ver o meu olhar, apesar de estar em forma de chuva, trocadilho infeliz. mas podemos encerrar o assunto. A pauta foi sua, conselheiro. Muito bem? Pode, só vem caber agora na conclusão. Agora eu vou fazer esse encaminhamento. Agora, já que as manifestações foram colocadas aqui para todos, cabe fazer um encaminhamento com respeito ao que o conselho delibera a respeito dos dias 4, 5 e 6, que foi a solicitação. Nós temos acho que duas propostas que elas se complementam. A proposta do conselheiro Pedro, que é que esse concorre delibere, que saia um comunicado da direção solicitando que nos swap as faltas dos dias 4, 5 e 6 sejam abonadas e aí para todos os alunos independente da situação. Esse é o encaminhamento do conselheiro Pedro. E eu acho que junto no mesmo encaminhamento a gente pode colocar o do conselheiro Gustavo que fala aqui nas próximas vezes, que a gente espera que não aconteça, mas pode acontecer, que não seja uma catástrofe desse tipo, mas uma grepe caminhoneira, alguma coisa assim, que aquele aluno que não conseguir chegar pelo menos faça de próprio uma declaração protocole ou entregue para a gente para que a gente possa passar isso para o swap considerando o abonado daquele aluno. Porque tudo isso é importante para vocês em termos de falta, vocês têm aqueles 75% e nós temos o número de dias mínimos para que validar os bimestres e o calendário. Então, também esse é um dos nossos problemas de suspender ou não as atividades. Isso é muito bem pensado. Podemos então seguir para a deliberação algum outro encaminhamento diferente ou podemos fazer esse encaminhamento juntas as duas propostas. Tudo bem? Então, os conselheiros que estão favoráveis a esse encaminhamento dos dois conselheiros Pedro e Gustavo, por favor, manifeste-se que é favorável. É a mesma. Abstenções? Contrários? Bom, então vamos seguir para o próximo ponto de pauta da inversão de pauta do conselheiro Jair. Por favor. Gente, são dez conselheiros, nós só temos nove votos. Algum conselheiro saiu? Então vamos lá. Por gentileza, votem novamente. que é... Um, dois, quatro, seis, oito, dez, um. Alguém esqueceu. o que é isso. Pessoal, boa tarde mais uma vez. Queria só dizer e acorrer os alunos da turma 14 que teriam aula comigo agora e que hoje a aula é no auditório. Então sejam bem-vindos aí ao CONCAM que nunca esteve. O CONCAM acho que... CZ só. Achei como se é de política, inclusive. Então sejam bem-vindos. Esse é o espaço que é nosso. O espaço da comunidade acadêmica como um todo eu sempre falo isso e acabou sendo pertinente ter aula no horário que eu fui convocado porque a gente conseguiu de certa forma fazer isso. O meu pedido e a minha solicitação de agora é inclusive tem até certo ponto continuidade com o assunto que foi falado anteriormente e como a gente já está no CONCAM há algum tempo sabe na hora de aprovar o calendário que a gente tem uma margem de manobra ali para utilizar em função já pensando algumas datas importantes ao longo do ano. E a minha solicitação é em função da gravidade do momento político que a gente vive em função da Assembleia do Sinazep local que foi feito ontem que a gente deliberou que o dia 18 seja um dia de paralisação fazendo soma à paralisação nacional em defesa da educação da educação pública de qualidade e a nossa proposta é como já foi feita inclusive em outros momentos inclusive precedentes aqui da aprovação dessa solicitação minha no passado que a gente faça ou não a suspensão do calendário que a gente aprendeu que isso não é possível de fazer dados a gente vai aprendendo juntos mas fazer uma suspensão das aulas uma suspensão das atividades acadêmicas e eventualmente também uma suspensão das administrativas porque ele não é justo que a gente não dê aula e o pessoal do administrativo vem a trabalhar de que se feche o campo do dia 18 em sinal de protesto de que a gente não está satisfeito com o que está acontecendo esses cortes de verbas estão sendo recorrentes não só estão sendo recorrentes como à medida em que dá a impressão de que a gente não reclama de que eles apertam o sinto um pouco mais e eles vão apertando apertando um pouco mais até o momento que a gente não vai gritar porque a gente não vai ter fôlego não vai sequer então a minha proposta é muito rápida de fazer uma proposta de que a gente delivere a suspensão das atividades no dia 18 para que a gente não coma o risco de meia dúzia ou vinte ou como vem sendo dito em alguns momentos faz uma assembleia de condomínio que se toma a decisão eu entendo que essa é a perspectiva política se você não vem na instância máxima deliberativa você não tem direito de reclamar o fato de não participar esse é o meu posicionamento mas parece que infelizmente não é o posicionamento de boa parte dos colegas então certas medidas a gente aprende meio na marra então a maneira da gente aprender é acolher uma deliberação que foi feita numa assembleia da categoria os alunos tem assembleias marcadas também para a semana que vem para deliberar na sua instância máxima que é o movimento estudantil mas as duas coisas vêm se somando e a ideia é que a gente suspenda as atividades no dia 18 feche os portões do campus e não dê possibilidade nenhuma de funcionamento para que a gente passe o recado à sociedade passe o recado àquele direito de que as coisas não podem continuar do jeito que estão então a minha sugestão e muito rapidamente é isso que a gente derivere a suspensão das atividades dia 18 ou não basicamente é isso certo boa tarde a todas e todos eu penso que numa paralisação sim mas sem o fechamento dos portões que estejamos todos presentes mostrando que estamos aqui porque eu tenho entendimento de greve de paralisação que você vai no local e você não trabalha eu estou cruzando os braços por conta disso disso algumas experiências vivenciadas aqui no campus têm me mostrado não sei se essa é a mesma visão de todo mundo que quando se estipula uma paralisação sem a presença existe uma evasão muito grande e o interessante é que as pessoas estejam presentes e nós estamos aqui mas não vamos trabalhar por conta disso eu sou totalmente fechado com você no sentido de que sou contra esse governo nefasto contra essa palhaçada toda que está ali e quem quiser gravar e mandar para eles pode mandar que eu não estou nem aí para eles já falo isso nas minhas aulas e ratifico aqui porém eu entendo que devamos estar aqui todos os funcionários todas as funcionárias alunas e alunos enfim todos os servidores para que a gente mostre a população ainda mais quarta dia 18 é quarta-feira não né quarta-feira maravilha a feira manda vamos na feira vamos fazer aquela mobilização que nós fizemos outras vezes mostrar que nós estamos paralisando por conta disso porque a grande população não tem noção das coisas que estão acontecendo e acontecendo na calada do dia da noite da madrugada existe também uma imprensa totalmente voltada para o apagamento dessas questões que estão acontecendo enfim é o nosso sustento boa tarde boa tarde a todos eu só vou adiantar meu voto favorável à proposição do Jairo tem de vista que assim gente acho que a gente iniciou uma reunião mostrando cortes já no auxílio estudantil isso é um dos exemplos do quanto a educação pode ser precarizada ao longo do tempo e eu entendo que sim o fato de a gente fechar as portas a gente está manifestando um posicionamento mesmo do campus em relação às ações que vêm sendo tomadas por esse governo no mais em tempos de coronavírus o fato de a gente se reunir em grandes multidões eu acho que talvez isso não funcione então de repente o fato de a gente fechar as portas seja uma forma de demonstrar a nossa indignação enfim em relação a tantas outras coisas eu preciso me ausentar então é por isso que eu já quero deixar declarado meu voto favorável a proposição do Jair obrigada então ano passado eu participei de todos os exceções e a gente trabalhou aqui no campus então fechar os portões do campus para a gente seria algo muito ruim porque a gente faz compreensão de camiseta para estar no alto a gente fez ano passado uma passeata aqui pelo casqueiro a gente vai na feira a gente conversa com a população aqui ao nosso redor a gente fez uma passeata incrível aqui ano passado porque tinha muita gente que mora aqui e nem sabe o que é o IFE então quando a gente se posiciona em dias de paralisação de greve aqui dentro do campus é muito importante então fechar os portões para nós pelo menos para nós estudantes a gente para todo mundo seja algo ruim então eu sou a favor é tudo isso que você falou menos a parte em trancar o IFE e a gente não vier eu acho essa parte muito desfavorável agradeço os posicionamentos sinceros inclusive você estava presente numa assembleia do sindicato e eu me posicionei contra a realização de greve por procuração por paralisação por procuração vocês devem lembrar em relação a isso só que a situação e o contexto muda e eu fui obrigado em função daquilo tudo que a gente vem vivendo esse ano e do histórico que a gente tem no campus de que a gente vai maiar ferrofrio e que se o campus abrir meia dúzia vai dar aula e vai prejudicar aqueles que de fato estão conscientizados em fazer alguma coisa então eu reitero é óbvio que fechar o campus é ruim que atrapalha a vida acadêmica ninguém faz greve porque gosta não é um esporte preferido de sindicalista fazer greve tipo eu vou bater recorde de quanto tempo de greve mais eu consigo fazer para ir para o Guinness não é isso é justamente pelo fato que prejudica a população prejudica determinado serviço que é prestado que a greve acontece e é justamente porque vai afetar inclusive aqueles que são favoráveis a esse governo chegar aí para dar aula e ver o portão fechado é para isso que a Assembleia do Sindicato se manifesta se posiciona e foi unânime ontem em relação a paralisação a deliberação de suspensão ou não nem chegou a entrar nesse contexto mas concordo com o que a Lívia falou porque as que se pensar em relação é claro eu lembro da manifestação na feira a gente estava presente foi muito bacana só que em tempos de coronavírus em que a gente está correndo o risco de ir a semelhança do que aconteceu na Itália de só fechar determinados posicionamentos entrar em quarentena depois que a vaca foi para o brejo talvez esteja muito sério talvez alguns de nós aqui já estejamos até contaminados e não saibamos e em função do tempo de que o vírus fique incubado e a situação só se agrave então em função especificamente do momento atual que a gente está vivendo em função de tudo isso que eu estou solicitando que a gente coloque em votação e aí as duas propostas vão estar em votação porque se concorda vota sim se não concorda vota não então eu penso que as duas estão postas numa única votação e que a gente vote para que a gente suspenda as atividades em função de tudo que está aí porque é muito provável inclusive que as manifestações tanto a de direita do domingo do dia 15 quanto o dia 18 sejam revistas em função das aglomerações e da participação em locais em que não é aconselhado no atual momento que a gente espirre tussa ou fique num contato direto com as pessoas então em função exclusivamente unicamente por conta dessa situação que eu mudo agora nesse exato momento o meu posicionamento que eu tinha e que é manifesto que é público de que fazer greve por procuração é muito cômodo para todo mundo você faz greve em casa de pijama não vem sabe que está fechado mas a gente sabe inclusive que no atual momento esse tipo de situação é provocativa mesmo para que a pessoa por mais que ela queira chegar e manifestar o apoio dela ao Bolsonaro ou dar aula e tudo nesse dia ela não vai conseguir porque vai estar fechado então a minha proposta é muito direta e muito simples a gente suspende as atividades no dia 18 tanto as atividades de aulas como administrativas evidentemente se for o consenso e aí a gente vota sim ou não e muito rapidamente a gente passa a volta para frente porque não tem muito mais o que discutir na minha tem 5 inscritos e vou encerrar as inscrições aqui ok 5 inscritos mas o primeiro que se inscreveu não é conselheiro é o Vitor e eu quero saber se os conselheiros aceitam as colocações do Vitor por gentileza preciso do aval de vocês então pela ordem é Vitor Pedro Fábio César e Letícia prometi que não ia fazer isso mas eu só vou passar uma informação na Assembleia o que ficou decidido o professor por favor é que haverá participação sim na manifestação e o que ficou decidido é que às 10 horas da manhã vai todo mundo para a Praça Mauá para fazer o grosso da manifestação e às 18 horas na Praça da Cidadania eu só estou dizendo que foi deliberado em Assembleia foi essa deliberação participar da manifestação todo mundo fazer a convocação de todo mundo participar da manifestação às 10 da manhã na Mauá e às 18 na Cidadania o que não impede de chegar mais cedo fazer camiseta fazer o que seria feito aqui em Go ou na Praça Mauá ou lá porque sem essa informação acho que nem todo mundo estava na Assembleia o pessoal não está sabendo o que foi deliberado só para isso é tem que em visão as duas partes eu acho que eu concordo bem mais com o César que a gente tem que sim estar aqui porque o momento onde os estudantes eles se unem para fazerem entenderem o ato às vezes entenderem o que o que eles estão lutando é aqui dentro a gente pode se comunicar lá fora tudo mas aqui dentro a gente se comunica entre a gente a gente faz camiseta a gente faz cartaz e eu acho que aqui dentro é um local onde a gente tem a gente tem uma liberdade a gente se sente acolhido aqui dentro para fazer isso a instituição ela é muito mais do que um prédio a instituição somos nós nós alunos nós professores somos nós os técnicos eu coloquei que nós desculpa eu acho que a gente tem que estar aqui dentro fazendo as coisas o portão ele tem que estar aberto mas as aulas tem que estar suspensas suspensas ou as atividades no caso como ele colocou as atividades suspensas então esse é o meu ponto eu acho que concordo muito mais que aqui dentro é o local que a gente faz essas coisas a gente tem que estar aqui dentro se posicionando e não em casa bom então boa tarde eu vou me posicionar em relação a essa questão sobre o fechamento ou não dos portões eu vou divergir do pessoal que é estudante que é a classinha qual eu me encontro nesse momento porque na minha concepção a gente já teve essa experiência e no momento de greve eu entendo que a exemplo dos nossos vizinhos petroleiros a exemplo do que fazia a antiga Cefete fechar a porta do campo significa um total incômodo porque quem está lá do lado de fora não sabe que a gente está aqui dentro desenhando em camiseta acha que o campo está aberto e pronto então fechar as portas produzir cartazes colocar lá na frente hoje nós não trabalharemos hoje estamos contrários ao corte estamos contrários a isso isso aquilo é muito mais efetivo ainda mais se tratando da quarta-feira que é um dia que tem feira muitas pessoas passam aqui isso pra mim de fato mostra incômodo porque se a gente fica aqui dentro não passa exatamente o que é a ideia de greve esse é o meu ponto de vista eu concordo também que aqui a gente fazia uma série de produções que é bastante legal de levar para o momento doado mas na minha concepção o conceito de greve é muito mais de fechar as portas como fazem os bancários como fazem os petroleiros do que simplesmente não há atividade porque até no momento em que os professores que são contrários que a gente sabe que tem um monte aqui são contrários a essas medidas que são favoráveis às medidas no caso favoráveis ao governo se eles encontram as portas abertas eles entram e eles querem dar aula a gente sabe disso eles querem dar aula eles querem se meter no que a gente está fazendo então eu não acho que é o caminho eu acho que pra mim o bom é o professor que não concorda chega ali pra dar aula e ele dá que eu tenho na porta é isso vamos lá a primeira coisa eu acho que as duas propostas não se fundem em uma elas são distintas são distintas tá a segunda é que tudo bem que as pessoas vão vir aí vão dar aula eu sou contrário ratificar minha posição contrária ao governo ao Bolsonaro ao Montraub ao Guedes maldito a todos eles mas o lance é o seguinte se as pessoas querem vir aqui dar aula entendeu e vão bater com a cara na porta ou com a cara na cozinha problema delas entendeu os alunos também podem chegar e acatar e não assistirem a essas aulas eu penso dessa forma e outra coisa não tem um if fechado um if invisível ou invisibilizado como esse e todos os outros porque na primeira reunião do PDI em 2017 final de 2017 a primeira coisa final de 2018 aliás a primeira coisa que os caras falavam lá parecia um consenso a gente tem problema da visibilidade dos ifs de todos os campi então se você abre e não funciona você pode fazer com que os alunos que estão aqui e os amigos pelo menos se essa galera aqui se comprometesse a chegar não nós vamos mostrar que nós estamos abertos e nós não estamos trabalhando ou tendo aulas ou acatamos a bomba de não assumirmos essa presença pelo menos dentro da sala de aula e nós vamos trabalhar aqui vamos sair vamos convocar a população vamos falar alguma coisa obviamente que não tem o impacto que se realmente quer que as pessoas realmente querem que a gente quer mas é um caminho é um caminho e são posicionamentos por isso que assim o fato de estar aqui é para marcar são duas propostas tá legal e eu também queria tirar uma dúvida sobre a questão da votação se ela pode ser deliberada ou é para ser votada depois que a gente chama explico porque eu acho que ele está presente de conselheira para tentar é só quem está presente então não pode deixar eu estava nessa dúvida não é porque a língua vai contar em você não não é nada de é isso que está em questão é uma questão de ordem mesmo uma questão de regimento tá legal então é isso pessoal boa tarde boa tarde a todos os conselheiros e aos estudantes os servidores que estão aqui eu quando o Jair conversou comigo antes eu tinha concordado inicialmente com a ideia de fechar os portões mas pensando depois eu acredito que aquela primeira ação em que estivemos todos juntos aqui foi a que surtiu mais efeito mesmo aquela que a gente fez no sábado em que a gente andou pelo casqueiro explicando o que era o IF eu acho que a gente já é invisível demais e que fechar as portas vai atingir só a gente mesmo só a gente vai saber que o IF não está funcionando eu não sei como que poderia pensar em um encaminhamento em que os professores que querem dar aula descem com a cara nas portas das salas e não nas portas da escola talvez com os alunos não assistindo talvez com uma conscientização apitaço eu não sei aí talvez seja um encaminhamento de metodologia mas isso é muito comum nas universidades os professores estão dando aula e toma-se alguma ação para que essa aula seja interrompida porque eu entendo que enfraquece o movimento as aulas muitos alunos tem medo por conta de atividades notas a gente já teve relato de professor que deu atividade para a nota sem avisar de surpresa justamente para prejudicar aqueles que concordavam com a greve então eu acredito que possa ser pensado em um caminho intermediário pensar em ações aí com os estudantes com o sindicato eu acho que seria um segundo momento mas que os portões estivessem abertos se tivessem uma programação como a gente teve da primeira vez que foram aulas públicas camisetas o pessoal foi para o centro ou foi para o casqueiro eu imagino que isso surta mais efeito também eu também não sei do ponto de vista legal se a gente pode fechar a escola se a gente tem como decidir fechar os portões da escola essa é uma dúvida também a gente já fez isso passa lá eu afaste a frente amarela e vejo já fez a precedente podemos seguir para as deliberações só foi esclarecer a sua fala Pedro que a gente suspende o calendário por um alguma coisa que é que vai atrapalhar todo mundo se a direção tomar como atitude suspender o calendário porque houve uma deliberação de greve o direito de greve é o direito de todos inclusive daqueles que não querem fazer então não pode ser uma greve imposta então o detalhe dos portões estarem abertos e acontecer esse tipo de coisa do professor querer dar aula eu não posso tirar eu não posso tirá-lo dentro da sala de aula entendeu agora pode ter uma ação como a que a Letícia sugeriu então aí agora fica a cargo de vocês só queria esclarecer que eu não posso fechar por decreto assim como pode votar por declaração então por decreto se o Bolsonaro mandar tem que fechar querendo ou não mas aí não é a ideia não é minha quem que levantou a mão ali que eu vi eu tinha encerrado a fala Gustavo Aluno quer falar vocês permitem os conselheiros ele é aluno ele é conselheiro mas é que eu tinha encerrado a fala sobre está gravado no caso vocês querem manter o portão aberto mas por exemplo na quarta-feira eu tenho uma professora que com certeza vai dar aula nesse caso aí a gente poderia acreditar que já só tem que está fechado fora da aula acho que aí é a ação dos estudantes e a ação dos professores se ela quiser zerar todo mundo a ação vai sair da comunidade dos estudantes ou desculpe interromper mas acho que essa é a preocupação do Jairo quando colocou a proposta dele de fechar portão exatamente porque estando aberto não há imposição nenhuma e o direito de greve existe assim como existe o direito de alguns que não são favoráveis eu acho que essa foi a sua preocupação eu quero só fazer um resgate histórico que a solicitação de suspensão de atividade já ocorreu aqui já a precedente isso já aconteceu por conta inclusive de uma solicitação não de um conselheiro mas de uma solicitação na época do professor Ricardo que era o coordenador de base do Sinazef então ele apresentou uma carta que era o posicionamento da assembleia do sindicato se o professor quiser dar aula quiser dar uma prova surpresa e zerar todo mundo ele está no direito de fazer por isso que eu digo que eu sou contra eu tenho um posicionamento que eu já tive em assembleia do sindicato em relação ao momento atual em função do somatório do conjunto da obra do coronavírus da questão de saber que tem colega que vai fazer de tudo para minar a ação sindical local ou mesmo estudantil ela fala o Fábio eu acho que foi extremamente pertinente eu imagino e penso que sim mesmo que seja a volta do vencido que a Lívia não possa voltar em função de ter saído isso não é uma questão a questão é que a situação está dada a gente sabe que a tendência é se agravar ainda mais a gente pode correr o risco de chegar no fim do ano não tendo direito sequer a escorrer eleitor e diretor de campos então a medida provisória 914 vai nesse sentido e a gente vai esperar a coisa acontecer e a água bater lá para cima do pescoço para tomar uma ação mais radical então como o Vitão falou dá para fazer oficina de cartaz na praça dá para fazer na feira dá para fazer em qualquer outro lugar a questão pedagógica do atual momento na minha opinião exige uma atitude mais radical a gente tem gordura para queimar no calendário isso já foi feito eu que dou aula na quarta-feira eu vou cumprir todas as minhas 38 semanas legais do plano de aula do meu curso no dia 16 de novembro quando chegar a semana de prova o aluno já vai estar tendo aula a mais que ele não deveria então a gente tem gordura para queimar na quarta-feira e aí fica-se nesse 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 receio todo nesse medo seja lá no que por mais que tenha as suas razões as suas motivações o que eu estou dizendo eu estou me posicionando contra uma posição política pública que eu já tive em assembleia do sindicato de achar que fechar e dar o direito a essa galera que não quer fazer nada com nada de fazer greve nas costas dos camaradas que estão fazendo greve que sempre se posicionam que isso é uma covardia eu estou me posicionando a favor disso no atual momento em função da gravidade do momento eu sou o contrário que essas pessoas digam ah você não foi trabalhar não porque o campo está fechado nossa então você é revolucionário não é um bolsominio safado que acha que tem que ser feito do jeito que está aí pronto paciência se estiver aberto você pode fazer a quitaça ao menos que você passe colocando o Turebox em todas as fechaduras das portas o cara vai entrar vai dar prova vai dar falta para todo mundo e aí você vai reclamar sabe com quem? com o Papa vai reclamar com o Papa porque não tem a quem de direitos reclamar então a minha posição é de fato até certo ponto radical é e mais uma vez eu reitero ela vai contra uma postura política que eu trago em mim desde muito tempo de que fazer greve por procuração é uma covardia só que nós vamos paralisar nós vamos fazer greve seremos cobrados de fazer reposição de aula não só de cargo horário mas pelo fato de não ter vindo e o cara que está aí bem de boa não vai e aí toca o bar depois aposenta depois faz o que queira e aí deixa a bomba explodir na nossa mão então mais uma vez eu digo entendo perfeitamente o excesso do seu posicionamento a gente concorda muita coisa em relação a tudo isso que está sendo dito o que eu estou dizendo é que não é exceção em função especificamente do momento atual que a gente está vivendo é uma situação muito grave tem gente aí que não sabia tem aluno ele não sabia nem como que existia ele não sabia por exemplo que tem votação para reitor que a gente vai ao risco de não votar de ter um militar entrando aqui para deliberar e falar você tem que fazer isso tem que fazer aquilo mas a gente tem que chegar aí antes de bater o ponto bater a continência para o diretor haja paciência então a gente está num momento muito grave e eu entendo o posicionamento dos alunos isso e aquilo mas o momento exige posturas que sejam mais corajosas então você fecha a sala e o professor quer dar aula quer dar prova hoje você não vai dar porque o campus está fechado meu amigo você vai dar prova no outro dia hoje inclusive você não vai precisar repor porque foi suspenso por deliberação do conselho de campus que é uma das entidades máximas do organograma ao lado da direção geral mas isso que está posto eu estou equivocado que foi deliberado que as atividades serão suspensas por esse motivo e deixar muito claro está gravado tem a ata a ata vai ser aprovada e pronto quer dar aula quer repor se é muito desejoso dar aula vem dar aula no sábado faz uma programação no domingo depois que aposentar faz trabalho voluntário você pode não está proibido de fazer nada disso mas no atual momento a gente está com os cortes cada vez mais excessivos enquanto a possibilidade de um golpe em relação à democracia estudantil de uma medida provisória que já foi apresentada no congresso ela não vai vir ela já está posta e se eles aprovarem a gente não vota mais nada para nada está certo inclusive acaba o conselho de campus e você vai fazer assembleia só no seu condomínio tem gente que acha que é isso então o meu posicionamento é esse mesmo que eu seja voto vencido a gente põe votação quem acha que deve ser feito vota sim quem acha que não vota contra porque a gente não está discutindo a paralisação isso tem que ficar bem claro que a paralisação foi deliberada ontem na assembleia do sindicato que é a instância que deve deliberar esse tipo de coisa então o meu posicionamento aqui é único exclusivamente em relação à suspensão das atividades a gente não vai discutir a paralisação por isso já está dado podemos seguir os encaminhamentos então temos duas propostas fechar os portões no dia 18 ou fazer o movimento dentro do campus no dia 18 com todas as explicações que foram dadas aqui então vou colocar em votação a primeira proposta a proposta defendida por professor Jairo conselheiro Jairo que é fazer a paralisação fechando os portões do campus os favoráveis por gentileza manifesta-se vou direto para outra proposta que é a paralisação com os portões abertos com atividades aqui dentro os favoráveis nós temos que ter oito votos mas tem abstenção e alívio então está certo desculpa eu que estou fugindo da escola e você está me contando então com pela abstenção tem tem algum é que são algumas abstenções não ninguém então fica deliberado pelo conselho a solicitação junto à direção geral de fechamento dos portões e inspeção das atividades administrativas e acadêmicas no dia 18 de março em função da deliberação de paralisação feita no sindicato certo? tudo bem? então vamos seguir com a pauta aqui voltando agora para a pauta normal depois de todas as inversões de pauta o item 1 da pauta era o processo de escolha de aluno de egresso não houve inscrição de nenhum aluno de egresso foi ampliada as inscrições até o dia 15 de abril para aluno de egresso se houver aluno ele vai tomar posse na reunião do dia 16 de abril e fica o convite para os senhores que conhecem ex-alunos para convidá-los para participar para se inscrever eu acho que é pelo site e tal qual percurso? aluno de egresso não importa se é nível médio nível superior inclusive eu sabendo que não houve representante inscrito até comentei com o Robson então eu tenho contato com alguns dos alunos vou disparar para que algum tempo se tiver tempo ou vontade que alguns trabalhos em São Paulo não conseguem que faz aluno não tem tempo também? faz aluno não não é ingresso e se não tiver vai ter aluno não é ingresso 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 representante da sociedade civil tem isso pelo que foi passado para a gente tinha ou ingresso ou pai de aluno pelo próprio Robson sim aluno de ingresso e sociedade civil agora você está lá no regimento que pode ser um pai de aluno provável que o senhor passou Então, eu não sei de qual o regimento do contrato, porque eu venho aqui eventualmente assim. Mas, de qualquer jeito, eu acho que não teve ingresso, nenhum inscrito. Então, se vocês puderem fazer, até dia 15 de abril, estão abertos as inscrições, tá? O item 2 da pauta é o esclarecimento sobre a comissão de eventos do campus. O professor Robson fez o que eu dissesse a vocês, que ele está em conversa junto com o pessoal da extensão, a diretoria de pesquisa, inovação e extensão, porque é para montar essa minuta desse regimento da comissão de eventos, no regulamento, não sei como é que vai chamar, mas que ele não está pronto. Então, é apenas o esclarecimento que a minuta está sendo construída. O item 3 é o regulamento da utilização do ginásio pós-desportivo do campus Cubatão. Da mesma forma, o professor Robson não efetivou nenhuma comissão, porque se predispôs a ler o regulamento que existe hoje, o regimento de utilização, para daí deliberar a respeito, convidar pessoas para olharem e aí trazer minuta para a próxima reunião. Então, essa fica para a próxima reunião. O item 4 é a alteração do valor orçamentário do campus Cubatão. Então, eu vou pedir que a diretora administrativa, a Ana Cláudia, fale a respeito do que aconteceu. Houve uma alteração, uma diminuição do valor que foi, inicialmente, que tinha sido aprovado, de 3,9%, assim como foi falado do pai também, né? E só que, apesar de tudo isso, a gente teve um acréscimo no orçamento. Então, uma ponta mínima na luta. Nós tivemos uma perda de 3,29%, só que a reitoria, ela retinha 12%, 12,7% para pagamento de contratos que abrange todos os câmbios, para custear esses contratos, que é manutenção dos carros, gasolina, entre outros. Então, a gente teve um ganho de aproximadamente 3%, não sei se é ganho nesse momento, né? Apesar de a gente só ter sido liberado o valor orçamentário até 60%. Inicialmente, a gente tem recurso para trabalhar até agosto. Depois, a gente vai trabalhar como se tivesse recebido 100%. E, mais pouco a gente, teremos outras novidades. Então, como é um valor que eu acredito que é muito incerto, a gente não sabe como vai ficar até o final do ano, a proposta inicial é de colocar ali em pessoa jurídica, que são esses contratos que a gente decidiu aquelas prioridades no final do ano passado. Um até já está bem avançado, que é o de artículo de cópias, né? E, então, eu pensei em colocar aí. Acho que não sei se é o negócio da aprovação, se alguém tem alguma pergunta. Eu queria só entender aonde que foram os cortes. Se você falou, eu acabei me perguntando. Não, não tem cortes, né? Na diminuição de 3%, se ela afetou alguma rubrige específica? Não. No geral? Isso. O que eu entendo, pelo que a reitoria devolveu aquele dinheiro que ela pega do orçamento de todos os campos, ela devolveu para os campos. Então, muitos, como foi o nosso caso, acabou tendo uma crescima no orçamento em relação àquilo que tinha sido deliberado no final do ano passado. E esse acréscimo é de R$ 70 mil, é isso? O que o que a Ana Cláudia está propondo é que vá para uma rubrica que dê contrato onde a gente possa depois mexer nesse dinheiro, que são rubricas que a gente consegue comprar equipamento, não fica enxerçado aquele valor. Então, é o máximo que eu consigo explicar, porque quem faz o entendimento da administração é ela. Ah, então, não sei se isso precisa ser colocado em votação, porque acho bom colocar aqui a aprovação. Não sei se precisa de mais alguma explicação. Deu para entender o porquê que está indo para essas rubricas? Só tinha uma dúvida. E ela estava ao valor que ele tinha citado no começo da fala dos R$ 970 para os R$ 940. Então, esses R$ 30 mil de perda são referentes ao mesmo? É o auxílio estudante. É um valor separado desse. É separado. Eles cortaram alguma parte do orçamento? Sim, eles cortaram R$ 3,29. Só que nós tínhamos uma retenção de cartão de campos que contribuíam com valor para reitoria, para contratos que todos os campos participam, tipo manutenção de cargo. E eles diminuíram esse valor que eles retinham. Uma espécie de fundo de emergência. Isso, fundo de emergência, isso. Eles devolveram, então nós tiramos uma crescente de aproximadamente quase 3%. Tira daqui e mais vem lá. Só que essa diminuição também desse valor retido lá, eles já avisaram. No próximo ano, o custo de manutenção de carro, de gasolina, é de cada planta. Então, o ano que vem vai ter que ser revisto. Por isso que diminuiu. Ela fica para os contratos vigentes. O que acontece é que com esses contratos que a pessoa jurídica, a gente consegue colocar a compra de um equipamento, se não for usado para o próprio contrato, a gente consegue colocar, ou para o equipamento fazer alguma coisa, em nome da pessoa jurídica que presta serviço para a gente. E aí, se ficar em outras rubricas que não sejam pessoa jurídica, a gente só pode gastar para aquilo. Se não gastou para aquilo, o dinheiro devolve. E não devolve para a reitoria, devolve. E o que seria aquilo? Sobre o quê? Quais seriam as outras? Não, tem custeio. Tem ela que chave. Posso... Deixa ela que eu vou colocar. Eu posso colocar o besteiro. O Pitão me recordou de uma questão importante, que a gente já, a uma ou duas gestões, inclusive, a gente votou algumas prioridades e elas não foram cumpridas por falta de orçamento. E no último ano, a gente votou novamente uma nova lista de prioridades sobre coisas que a gente tem necessidade, como o plano de acessibilidade, a questão visual. A questão é saber... Porque você está fazendo uma proposta de colocar esse dinheiro que a reitoria liberou especificamente nesse item. Não é isso? Talvez a questão seria saber se, eventualmente, essa verba que está sendo liberada pela reitoria, se de alguma forma ela conseguiria cumprir alguma das prioridades que a gente elegeu. Tá, então acho que vale esse esclarecimento para a gente ver que as duas coisas estão vindo juntas, porque senão dá a impressão que só vai ser colocado lá e depois a gente vai ver onde que vai gastar. Então, se de alguma forma atender aquela lista de prioridades, eu acho que está tudo ... Eu acho que eu não me expressei, porque o EDC de R$ 102 mil não atenderia todas aquelas prioridades, certo? Aí nós conseguiríamos atender mais, que já tinha uma decisão, uma lista de prioridades. E colocar contrato não há necessidade. Então, eu poderia colocar, sim, em outro tipo de custeio, que poderia estar... Eu quero só aproveitar que a gente voltou em orçamento, pedir para que antes da última reunião deste ano, antes desse orçamento do próximo, seja feita uma explicação sobre as verbas, como elas são organizadas aqui, qual a gente pode mexer, qual a gente não pode, porque a gente que entrou este ano, muita gente não entendeu, a gente teve que voltar onde não podia, aqui não podia mexer, não podia ir para ali. E eu só lembrei agora que eu teria essa solicitação para fazer, da gente fazer uma reuniãozinha, alguma coisa, só para a gente ter uma noção do que a gente pode mudar, algumas coisas. Só para esclarecer, isso é feito em setembro, viu, Pedro? No campus, no conselho, e são feitas, listadas as prioridades com uma previsão do orçamento. Então, quando vocês foram, tomaram posse, vocês votaram algo que tinha sido feito pela... Eu estou falando do próprio orçamento, quando a gente aprova o orçamento, tem as verbas, tipo, essa verba tem que ser especificamente para isso, não pode para outra coisa, só para a gente ter essa noção. Não é que não pode, é que nós temos uns contratos, e esse contrato, esse valor já está certo para eles, entendeu? Não tem como a gente alterar isso, mas a gente pode movimentar... Ah, ok, porque tem custeio e capital, capital é livros e compra de equipamentos permanentes, tá? Isso não pode mudar, tá? Mas esses contratos todos, a gente pode investir em compra de material de consumo, é um tipo de capital com valor específico. O que aconteceu é que esse dinheiro que veio, retornou da reitoria, foi colocado naquelas listas prioritárias que foram aprovadas por esse conselho. foi feita uma lista de prioridades, e o dinheiro que sobrou foram alocados para tentar... É, não é, não é, gente, não é... Quanto são os mil, bilhões, né? Não tem um atréstito, não tem um atréstito, não tem um atréstito, mas é melhor que nada. Não tem um atréstito, não tem um atréstito, não tem um atréstito, não tem um atréstito. Ok, então, só para responder o que o conselheiro Jair falou, mantendo aquelas prioridades que foram colocadas, listadas aqui no próprio conselho. Posso colocar em regime de votação? Então, os favoráveis à manutenção desse valor, conforme a diretoria de administração explicou aqui, por gentileza, manifesta-se. Nenhuma abstenção, ninguém conta. Vamos lá. Item 6. Item 6, suspensão da contratação de novos professores. É, semana que vem já tem banca de processo seletivo, tá? Tivemos o aval nesta segunda-feira da liberação para continuar com o nosso processo seletivo. Então, como nós temos burocracia a ser cumprida, mas já está tudo liberado e já tem bancas marcadas para semana que vem. de todas as áreas que estavam completadas, que eram leis e subjetos, né? As que estavam previstas. Com o setor de substitutos ou conseguiram algum de listado? O código de barco ou pelo velho? Não, o que eu saiba agora, chamam fila para substituto, porque está suspensa a nomeação. Ah, então é fila de substituto, não de... É fila de... Depende, é fila de concurso, mas vai ser contratado como substituto. Aí, quando liberar a vaga, é alguma coisa desse jeito. Quando liberar a vaga para nomear, aí... Tem alguma coisa assim, que é o que... É o caso do professor Ali, por exemplo. A liberação vai ser chamada alguém, a fila de concurso, para se aceitar, para substituto. E aí, quando liberar a vaga, porque não pode ser... a nomeação não está permitida. Não dá para usar o código de vaga agora. Mas a gente precisa do professor. Então, a gente tem o direito... A gente tem o direito do professor, precisa do professor. Temos o código de vaga, mas não podemos nomear, vamos contratar o substituto. Porque ele tem o direito de desaposentar. Então, é bom deixar claro que... Para todo mundo saber que estão proibidas as nomeações. A gente vai resolver o nosso problema, mas sem nomeação. Vocês lembram que houve um comunicado que suspendia tudo. E aí, nós corremos atrás dos nossos alunos aqui sem aula e tudo mais. Conseguimos a liberação para, pelo menos, um processo seletivo para a contratação, o mais imediato possível, dos professores para suprir as ausências. Então, é óbvio que quando tiver tudo normalizado, aí deve-se entrar, chamar, fazer nomeação e tudo mais. Mas eu não sei. Mas esse caso vai ser feito banca? E esse vai chamar o professor? Acho que é das outras. Das outras. É quem está fora, quem saiu. Tem as duas coisas, banca e aproveitamento de lista. Tá? Mas eu não sei exatamente qual a hora. Ok. É... E o último item? Último? Não. Último não, que ainda tem o comitê. A utilização das salas 101 e 102. Quem colocou essa pauta? Boa tarde, né? Boa tarde. Então, na verdade, queria falar sobre o uso da sala 101 e 102, que até o ano passado, a gente tinha... na verdade, para fazer a utilização dessas salas, era feito um agendamento e esse ano a gente viu, com o começo das aulas do superior, que algumas salas se fixaram ali, né? Do superior. E eu queria saber se tem previsão, o planejamento da diretoria já está remanejando eles para outros locais. É... E sobre também a questão da sala 105, né? Até adicionar. É... Agora. É... Para querer saber se vai estar funcionando igual funcionou... Funcionavam em outros anos, né? Como um laboratório de... Posso fazer uma sugestão, por cima? Só de... Para provocar? Eu queria só fazer uma sugestão de... Posso... Sérgio, Sérgio está aqui, inclusive, na discussão que a gente fez na inauguração do documento sobre reposição, a problemática da falta de espaço é um problema que está se evoluando cada vez mais, né? E aí conversa aqui, conversa ali. Eu acho que seria o momento da gente fazer meio que uma espécie de força-tarefa para tentar racionalizar o uso dos espaços e para a gente conseguir ter a liberação de algumas salas de aula ou a divisão de algumas salas de aula em aulas menores que pudessem atender turmas de últimos semestres que ocupam menos... parir menos espaços. Ideias existem, as mais diversas. Talvez esteja faltando o momento da gente conseguir centralizar e racionalizar isso. Hoje, inclusive, no almoço, né? O Vitão que está em vias de se aposentar, teve a notícia antes de que ele está trabalhando mais do que ele deveria, ele dizendo, né? da possibilidade de... Um dos que faria trabalho voluntário depois de aposentados, da aula de teatro, coisa que o bairro, né? E aí a sugestão, uma das coisas... assim, com meras elucubrações que a gente estava tendo. Em cima daquela, nesse setor do auditório em que a gente tem uma área grande sobre os vestiários... Ginásio. O ginásio, desculpa. Se ali não haveria a possibilidade de se construir uma espécie de um anfiteatro, um auditório lá que peraria de sair das duas salas aqui. Por exemplo, né? Sei lá, se fizesse com um drywall no primeiro momento, ou fizesse alguma coisa só para poder levar essas cadeiras lá e ter um auditório minimamente organizado, que, é claro, que antes que o orçamento fosse liberado, pelo menos daria um fôlego a mais e ter mais duas salas liberadas para a gente poder desafogar um pouco isso, né? Então, com o drywall, colocar um ar-condicionado, alguma coisa e depois faz um projeto. Assim como essa, existem outras sugestões, né? Então, o Sérgio, inclusive, que está aqui e não me deixa mentir, tem excelentes ideias para fazer essa nacionalização dos espaços e fazer uso. Acho que mereceria ser ouvido, inclusive, nesse sentido. Então, acho que são oportunidades que... Acho que a gente vai ter que tomar essas decisões no curto espaço de tempo e bem emergencialmente. Antes de passar a palavra para o Sérgio, se quiser falar, eu preciso dar alguns esclarecimentos aqui. Primeiro, o laboratório de informática para uso dos alunos vai ficar o 201 e não o 105. O 105 está sendo reformado para ser uma sala de aula. Por que que aconteceu essa demanda de falta de salas de aula? Existe uma previsão das turmas, à medida que os cursos vão chegando ao seu final, sendo completados, e a entrada de alunos do ensino médico. Há dois anos atrás, quando entraram... A gente teve uma demanda de primeiro ano, que existe um número de retenção de alunos, e a gente sempre teve uma turma... Uma turma não, mas tem 20, 30 alunos que repetem de ano. Então, há dois anos atrás, fazendo todas as minhas contas, eu sou engenheira, de certa conta, Eu falei que a gente não podia completar aquelas turmas, que não é uma turma só de retidos, é uma turma com vários alunos, mas que os retidos estão ali. Por quê? Para que no segundo ano, essas duas turmas se formassem em uma única turma, e a gente tivesse uma única turma. Eu fui voto vencido, e as turmas foram completadas. O que aconteceu? No ano seguinte, eu tinha que ter duas turmas de eventos, duas turmas de informática. E aí, eu fui de sala de aula para isso. E aí, esse ano, eu consegui convencer a todos que nós não temos local para... Era muito bom ter as salas com 40 alunos, mas se eu fizer isso sempre, vai chegar uma hora que eu vou ter aluno em cima do outro. Então, é o que a gente não tem. O sonho é ter um outro prédio, é ter um prédio só de laboratório, liberar isso aqui só para sala de aula. Mas, por enquanto, é sonho. Então, essa é a explicação do porquê nós chegamos no fio do ligório. Mas isso vai começar a melhorar, porque as coisas vão começar a entrar nos eixos, como eu tinha feito a proposição lá em 2017. Então, não chegará ao caos total. Essa é uma coisa. Então, fica a 201, a 105 vai se tornar uma sala de aula. Quanto ao uso da sala 101, enquanto a gente não tiver todo o processo de acessibilidade do campus completo, nós temos que deixar aquela sala... Nós temos duas alunas com deficiências visuais no curso de letras. O curso de letras é um curso que está em processo de reconhecimento, até o ano que vem vai ser reconhecido. E a sala 101, especificamente, está com o primeiro módulo. Por quê? Porque tem toda a acessibilidade para essa aluna chegar na administração, chegar na coordenação, chegar no auditório. Então, a gente foi uma questão de logística para ajudar essa aluna. E aí, como nós temos três turmas, foi colocado a 101, 102 e 103. O primeiro, o terceiro e o quinto módulo de letras. Foi uma questão de logística, tá? Quanto ao ginásio, a Ana Cláudia estava falando que já existe esse projeto de fechar lá com o drywall, mas precisa fazer isolamento, né? E daí tudo isso demanda... e acessibilidade, né? Então, eu tenho que ter elevador lá. Elevador não é uma coisa barata. Eu não posso colocar uma sala lá que não tenha acessibilidade. Tudo isso conta contra os cursos aqui do campus. Então, a gente fica tentando ajeitar, apagar um pouco de incêndio. Mas essa é a ideia. Eu sei que tem professor que usa alguns recursos, lá da 101, e esses recursos podem ser alocados para outra sala. Então, não seria um grande problema. Mas as alunas que têm deficiência visual, se eu alocar numa sala onde ela não consiga chegar pelo piso tátil, vai dificultar bastante. Então, essas foram as... por isso que a gente fez, encaminhou desse jeito. Sérgio, você quer completar alguma coisa? Sala 20. Ah, isso. Existe mais uma sala, agora completando o que o conselheiro Jair falou. A sala 20, lá embaixo, do lado da União de Assistência Estudantil, Assistência Social, Psicóloga, é uma sala pequena onde a gente usava para videoconferência. E hoje em dia as videoconferências são todas no próprio computador. Então, a gente vai remodelar e vai ser uma sala pequena. Uma sala... eu não sei quantas cadeiras cabe. Por enquanto, oito. Por enquanto, tem oito cadeiras, mas pode ter mais. Então... Máximo dez. E a gente tem turmas, principalmente de final de curso, que... ou às vezes de DTP, que não precisa de uma sala de quarenta alunos. Você tem oito, dez alunos. Então, ali vai ser uma... também vai ser transformada numa sala para o uso de aulas, DTP ou tal. Pois não? Você não é conselheiro? Vocês permitem que o aluno... então, por favor, vem aqui para ficar gravado. Boa tarde, gente. Eu sou o Nathan. Eu sou da 317. E, no aspecto das salas, me causa incômodo, porque eu já fui monitor da 105. E, sem monitor da 105, eu já vi, assim, a acessibilidade começando a entrar para o superior. E, agora, as bibliotecas estão muito ocupadas. Então, assim, muito aluno não consegue programar de informática porque não tem computador. Entende? E aí, isso que eu fico com o questionamento da 201. Vai ser construída até quando? Quando a gente vai ter acessibilidade como cliente? Essa é a minha dúvida. Obrigado. Boa tarde, professor. Eu vou acompanhar pessoalmente. A 105 já está em estado de readequação. Até segunda ou terça-feira que vem, a 105 já deve estar pronta. A 201, ela vai ser 201, que irá redes, e 105. Tem um espaço próprio para isso. Então, ali demora um pouquinho mais porque é a logística de cabeamento. É uma questão técnica. Mas tem uma previsão também para a semana que vem. A sala 20, eu acho que segunda-feira, já está pronta para uso. A sala 20 vai contar com limpar oito carteiras, uma mesa da professora, outra de vidro. A gente vai colocar a lousa aqui também na lousa de um. Então, a gente tem esse acompanhamento praticamente a partir da semana que vem. Talvez um pouquinho mais, por causa da quarta-feira. Talvez na próxima semana, com certeza, não funcionar. Tá. Tá, senhoras e horas. Podemos passar para outro ponto de palco? Mais alguns esclarecimentos. Ficou esclarecido, Natália? É, o conselheiro que levantou o questionamento da 101, 102. Tudo bem? Com isso, nós cumprimos... Ah, não, tem como ter. Não, ele tem como ter. Então, pode falar, só que vem aqui para ficar gravado, por favor. E você falou também sobre a questão da 101 e 102. E vocês têm previsão para que sala vai levar então esses equipamentos? Gente, a logística das salas é bem com a CAI. Então, o Sérgio acabou de sair. Eu acho que vai para 105, já que a gente está reformando ali para uma sala de aula, já põe o equipamento ali. Tá, então, mas eu não... Quem poderia confirmar é o pessoal da CAI, é o Sérgio. Até por isso que ele está acompanhando pessoalmente, para ficar dentro dos falões. Tá? Deve ser, mas aí a confirmação correta. Tá bom? Obrigada, Leandro. E por último, né, o item que foi incluído hoje é a criação do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Então, eu venho conversando com algumas alunas e até com o pessoal da CSP sobre isso, e a gente já recebeu denúncias na CSP sobre alunas que foram seteadas e molestadas, tanto por alunos quanto por professores. Então, a criação desse comitê seria algo urgente e, enfim, de uma urgência até. Então, eu gostaria de saber como eu faço, eu gostaria de uma certa orientação para que esse comitê seja montado. E eu me disseram que eu preciso de aprovação nele, que eu não vou, para eu preciso de uma aprovação para dar iniciativa a esse comitê. Alguém quer se manifestar a respeito? Então, esse comitê seria para as alunas, para as alunas terem um espaço onde elas se sentissem à vontade e confortáveis para conversar sobre o que... sobre esses abusos ou coisas desse tipo que elas sofreram. Então, a gente daria orientação e acolhimento a elas e seria... a gente faria esse comitê em conjunto com a CSP, para que elas pudessem ver, com todo mundo, em conjunto, orientar, acolher e, assim, dar toda a orientação, dar denúncias, se quiser denunciar e coisas desse tipo. E elas poderiam ficar em anonimato, em relação aos comitês, seria um comitê formado apenas por mulheres. A aluna Beatriz, do curso de automação industrial à noite, ela quer se manifestar e ela tem um caos para contar. Não sei se vai falar alguma coisa aqui. Vai completar? Pelo que eu entendi, você quer fazer um comitê contra a violência sexual, certo? Então, acho que você devia abrir para os garotos também, porque para garotos ainda mais é difícil de, tipo, denunciar e etc. Tem um estigma maior. Então, é importante, sim, ter um corpo feminino para, tipo, receber todo mundo, mas, assim, eu entendo o foco de violência contra a mulher, mas eu acho que seria muito importante abrir para os garotos também. É só isso que eu queria contar. Posso dar uma sugestão? Ok. O que eu estou entendendo é a criação de um espaço onde tanto vítimas, né, possam ser ouvidas e ser acolhidas. E aí me fez lembrar um pouco uma iniciativa do Sinazef em relação ao assédio moral, de ter um local em que o assédio moral pudesse ser denunciado, para você criar uma espécie de um laboratório. Tinha um nome, me fugiu completamente agora que eles tinham dado para isso, mas eu entendo que talvez o comitê não seja comitê de estudo, de análise de casos, mas de acolhida para que essas vítimas sejam ouvidas e, se de fato é grave, eu acho a denúncia, se de fato tem servidores, técnicos ou docentes que tenham cometido isso. Isso é passível de processo administrativo. Vicente também. Vicente aí, né, tem toda a discussão do regime disciplinar que pode ser aplicado, mas acho que são questões bastante graves e a gente não pode se eximir dessa questão. É óbvio, né, que se é uma denúncia de mulher, nada mais justo que sejam mulheres que acolham e ouçam, porque é toda uma dinâmica de constrangimento para ver se é garoto e que tenha quem... Por isso talvez a sua sugestão de ser misto, de ter gente que ouça dos dois lados, até a questão de gênero também, a gente tem alunos em processo de transição de gênero e tudo, então acho que se deixar focado numa única questão aí no único gênero pode ser complicado. Mas se crie uma espécie de um comitê ou de um espaço institucional, que não seja só, por exemplo, uma iniciativa do Grêmio ou só uma iniciativa de CENTE, mas que seja um espaço comum em que todo mundo tenha, saiba aonde recorrer e a quem se dirigir para que as medidas administrativas, disciplinares, cabíveis possam ser aplicadas. Eu acho que, pelo menos, a iniciativa que eu entendo queira é isso, não só simplesmente de ter um espaço de acolhimento para aconselhamento psicológico desse tipo. Acho que as medidas são sérias, acho que as medidas têm que ser tomadas, porque isso, em algumas dessas situações, caracteriza como crime, inclusive, é tipificado no Código Penal, então não são questões simplesmente do cara de ter feito isso ou aquilo, se insinuado, acho que são questões bastante graves. Então, acho que a iniciativa é louvável. Então, respondendo a você que você falou, a Beatriz, eu queria dizer que a gente não acolheria só mulheres, o comitê, inicialmente, pela conversa que eu tive, eu já estive em uma reunião essa semana, fiquei horas conversando com o pessoal desse mês sobre isso, e a gente queria que o comitê em si, as pessoas que ficariam à frente disso, fossem principalmente mulheres, inclusive trans também. Só que a gente vai acolher todo mundo, independente do gênero, que dizem que o comitê em si, a proposta inicial seria ser montada por mulheres, pelo menos a grande maioria. Claro que a gente pode abrir discussão e colocar alguns homens também no abrigo desse comitê. É que, no caso, como essas coisas são mais recorrentes com mulheres, ou se a gente fosse para incenso, seria óbvio, mas, como eu posso dizer, seria mais plausível o comitê ser formado apenas por mulheres ou com a grande maioria de mulheres? Mais alguma coisa? Então, eu entendo. Então, Regina, quando você falou, eu e a professora Carola até, você usou o termo, que, para mim, isso já é prisão, um ato molestado. Alguma menina foi molestada? Molesta? Gente, e não denunciou? Molestada é quando existe uma abordagem, um toque, entendeu? Não, não, eu não estou... Minha linda, eu não estou questionando isso absolutamente, porque nós ficamos espantados. Inclusive, acho que é por isso que o Jair falou que é crime e tudo mais. Então, entendeu? O termo muda tudo. É. 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 É, eu falei molestada porque a denúncia real não é a denúncia que houve na CSP, foi justamente no sentido de molestar, sim, de ter comitido, de ter sufrido o abuso sexual. Então, é que assim, um consenso, como eu estava presente na reunião, eu sei que a gente fez um sigilo, então eu não posso dar tantos detalhes em relação a essa denúncia, porque foi pedido um certo anonimato. Mas, aconteceu sim, doíram o ato de assédio sexual, não só moral. Posso dar uma sugestão? Sim. Pode, vai lá. É... Eu quero dizer que esse comitê que você está criando, eu quero dizer que além desse comitê que você está criando, além de denunciar o abuso, você também passa conversas com a xenofobia, tolerância religiosa, então, de intolerância, entendeu? É uma sugestão para vocês, a gente está com o começo, com a discussão de sucesso, que é importante, dá para entender, dá para aguardar todos. Obrigado. Obrigado. Gente, o pessoal que está falando, nenhum é conselheiro, tudo bem? Os conselheiros? Então, tá bom. Então, eu acho interessante, inclusive, o professor citou o comitê, o comitê dos direitos humanos, que é do professor Barral, a Deus, a Natália e tal, que é a ideia doante esse ano. E eu acho que, em relação à proposta da Vivico, eu acho que fica mais legal mesmo o ambiente só para as mulheres, porque tendo um homem fazendo parte lá, um homem que seja, essas mulheres não se sentem tão confortáveis para falar, como se só tivessem mulheres. É a minha opinião. Então, se a gente vai fazer algo que seja para as mulheres nesse sentido, no momento em que tem um homem lá, a gente já não tem o mesmo nível de diálogo entre as mulheres. É o que eu penso. Boa tarde. Eu sou o ex-conselheiro, estou aqui comentando mais uma vez. Então, gente, essa é uma coisa muito séria, tá? Eu defendo uma ampliação, não só sexual, como moral, que acontece muito aqui na instituição, tá? Todas essas propostas da TIN, que era o... esqueci o nome do Fábio, né? E a... E a... E a... E a Bia. Seria importante, sim, que tivesse o comitê mulheres e homens também. Quando for uma mulher, o comitê se divide em duas partes, né? Aí vai ser atendido pelas mulheres. Quando for homem, vai ser atendido pelos homens. Para ser uma coisa mais ampla, aí pegar, inclusive, casos de assédio moral também. E eu vou relembrar um pouco vocês aqui. O primeiro mandato do CONCAM, que eu estava, houve denúncia, nesse próprio conselho, tá? Eu estava de férias, eu vi isso na ata, tá? Fiquei espantado disso não ter de ser levado adiante. Foi a conselheira Sabrina, uma aluna, né? O Vitor, acho que lembra da Sabrina, os conselheiros aqui, mas... A professora Ana Paula também lembra. Eu estava de férias, então, eu vi pela ata, né? Fui verificar o site, então, olha a ata. Ela denunciou a respeito de assédio moral. Eu não me lembro se sexual também. De docentes da instituição, tá? Falou de setor. Eu, inclusive, até nome eu recebi. Mas, até o momento, calado, não se tem nome de ninguém, tá? Então, isso é uma coisa séria aqui na instituição. Está havendo, sim, assédio moral há muito tempo, assédio sexual há muito tempo, molestando há muito tempo, entre alunos, entre professores, administrativo, eu não vi nenhum caso, tá? Então, esse comitê tem que ser urgentemente instaurado, 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 instaurado. Desculpa, não contava, não é errado. Aliado, mais fácil. E, lembrando uma coisa, que já existe um lucro, acho que na reitoria, que trata disso. Então, não sei se a conversa com a Maria, ela chegou a falar isso para você, Lico. Que existe já dentro do Instituto Federal, que trata diretamente desses assuntos. Mas, acho que está ligado direto à reitoria. Então, as CSPs dos campos levam todo esse trabalho, essa orientação, para o pessoal da reitoria. Então, seria isso, tá? A minha proposta seria uma coisa ampla, para atender os dois lados, moral e sexual. E, gente, vamos apurar isso. Eu, nessa data, quando eu vi, não vi comentário de nenhum conselheiro apoiando a Sabrina nesse momento. Naquele que eu falei, bom, é impossível, a menina está aqui denunciando uma coisa e não se fez nada. Isso foi em 2016, quando a gente, né, mais ou menos, quando o conselho, 17, 16, por aí. Foi o primeiro mandato, inclusive. Então, gente, vamos abrir o olho, tá? Que o negócio está sério e vamos levar essa situação ali adiante, tá? Boa tarde, eu concordo muito mais com a ideia da Vivico, pessoalmente. Eu compreendo o aspecto de criar um comitê voltado para o aspecto moral de maneira geral. Até porque eu sou LGBT, eu sou periférico, eu entendo esses aspectos. Só que, quando eu vejo a Vivico falar de criar um comitê voltado para mulheres, para mim faz muito mais sentido, primeiro, fazer algo fixo. E se há um aspecto moral sobre LGBT, sobre a questão de classe, ou o que for, faça outros departamentos, entende? Porque, senão, a gente acaba querendo englobar tudo e acaba perdendo o foco. Compreendo? Obrigado. Só um, mais do que um detalhe, ano passado, final de 2018 e primeiro semestre de 2019, meu grupo de pesquisa, RAC-NG, fez uma pesquisa grande sobre isso aqui no Instituto de Cubatão, que era o Painel das Diferenças, onde muitos de vocês responderam se você já tinha sofrido homofobia, racismo, intolerância religiosa e sexismo ou machismo aqui dentro. Eu tenho resultado dessa pesquisa, apresentei na semana da Nacional de Ciência e Tecnologia, inclusive a direção estava e tudo mais, e eu marquei de apresentar essa pesquisa aqui no CONCAM, mas aí foi, nós acabamos não tendo, aquela reunião foi adiada, enfim. Me comprometo em trazer toda, eu tenho muitas coisas, muitos dados que são sigilosos, e de antemão posso adiantar para vocês que essa instituição é extremamente machista, que foi o que mais foi apontado pelas alunas, alunos e professores e funcionários, porque nós tivemos uma adesão muito grande e o questionário eletrônico, o próprio Robson ficou espantado com o volume de resposta, então eu tenho todo esse material, o artigo vai sair agora no meio do ano, mas eu posso, na próxima reunião, incluir, falto e apresentar para vocês, inclusive dados particulares que as alunas e alunos deixaram conosco, que a gente garantiu anonimato, coisas assim muito sérias, muito sérias, que não chegaram a molestar, ao ato de molestar, mas coisas assim, e de assédio moral, e principalmente a questão do machismo, então eu me comprometo, eu preciso inclusive apresentar, e agora eu gostaria de Vico, cadê o Pedro e todos os outros alunos, que vocês fizessem uma convocação para que a galera comparecesse com o volume expressivo, pelo menos para a apresentação dessa pesquisa, que é uma coisa séria, que foi feita aqui, e que inclusive o grupo construiu uma série de ações para serem aplicadas aqui a partir disso, com formação, ou isso, aquilo, enfim, é uma série de coisas que eu prefiro apresentar de uma maneira mais organizada, mais estruturada. Legal? É mais um esclarecimento, eu imagino que vocês, alunos, os tantos técnicos, os professores, devam ter respondido no final do ano passado um questionário, era pequenininho assim, sobre saúde mental. Também existe um grupo, na verdade veio por meio dos alunos, uma preocupação com a saúde mental dos estudantes, e a gente compôs um coletivo, tem tanto técnico-administrativo, professor e aluno, que a gente se reuniu algumas vezes no ano passado para discutir sobre isso, a gente esteve na Unifesp para tratar, como que eu posso dizer, da saúde coletiva, né? Como se fosse assim, os próprios pares cuidam uns dos outros. Então a gente esteve com uma professora da Unifesp, e nesse momento a gente está tabulando os dados desse questionário, são muitos questionários, a gente está fazendo a tabulação, a professora Rita e eu escrevemos um projeto também, que vai nessa direção, então acho que há muita gente preocupada com esses outros aspectos na instituição, né? Então, eu não acho que caiba dentro da sua proposta, mas eu acho que vocês precisam saber que existe e que vocês têm apoio em outras instâncias também. E talvez depois do resultado também a gente possa apresentar, porque tem questões também bastante sérias, né? A questão de tentativa de suicídio, de automutilação, isso está muito presente na nossa instituição, infelizmente. Então, a gente tem o professor Paulo Jorge nesse grupo também, o Vitão, a Lúcia, que é a enfermeira, tem alguns professores, alguns alunos, e os técnicos administrativos também. Nesse aspecto, eu continuo concordando com a Vivico, eu vejo o interesse de Sérgio, assim, nesse aspecto de trazer pessoas para se posicionarem e tudo mais. Eu já acompanhei pessoas que foram abusadas sexualmente e entro num aspecto muito problemático, que é muito complicado para a própria pessoa se posicionar. Por isso que a gente entra nesse aspecto muito importante de se posicionar anonimamente, entende? Para mim, isso é um fator fundamental. Se não há questão desse anonimato, de um espaço mais reservado para isso, não se tem uma visão também de segurança, entende? E é isso que eu vejo como uma possível complicação. Acredito que a Vivico pode falar melhor sobre isso, mas, obrigado. Então, a minha proposta de convite é justamente essa que nós não conversamos comigo, e que o Fábio também concordou, e que muitos concordam, que é a questão de ser um convite exatamente voltado para acolher essas mulheres, essas garotas que estão sofrendo esse tipo de assédio. E eu acredito que a gente, futuramente, a gente possa envolver outras categorias, mas tem o tanto que eu posso até deixar um convite aberto para qualquer outro tipo de assédio, seja homofobia, seja transfobia, envolver nisso aqui também, para poder até ser um assédio para denunciar e tudo mais. Em relação ao que o César falou sobre essa pesquisa, eu ia tocar no assunto, bem que eu dele tocou no assunto, que eu soube dessa pesquisa que foi feita aqui, que o machismo ficou em primeiro lugar de todos os preconceitos, ou seja, o machismo aqui, do ano, estamos no século XXI, do ano de 2020, e o machismo ainda é o maior preconceito aqui, dentro do campus. Foi maior que a homofobia, foi maior que qualquer outro preconceito. Isso é um caso alarmante, e eu fiquei chocada em saber que houveram processos em relação a... Alunas chegaram para visitar, alunos, e esses alunos ficaram suspensos por um mês, e foi assim, o que punição foi essa? Ele ficou suspenso um mês, e ficou tudo normal, como se nada tivesse acontecido, mesmo após ele ter sofrido um processo judicial. Então, a gente precisa, eu preciso muito do apoio de todo mundo, e... Tem alguma coisa que eu deixei de responder? Ah, sim, a questão do anonimato, é. A questão do anonimato. Então, nesse comitê, que eu vou criar, eu já conversei até com algumas pessoas, que eu quero que estejam junto comigo nisso, porque eu acredito que nesse comitê, devem ter representantes, devem ter alunos, professores, e servidores junto comigo, nesse comitê. E eu preciso que as pessoas que estejam dentro disso, na linha de frente, eu preciso do sigilo total, e de total, eu preciso ter uma confiança total nessas pessoas que estejam comigo nesse comitê. Porque a gente precisa garantir o sigilo. Se esse sigilo é quebrado, o comitê quebra, porque elas não vão se sentir mais acolhidas, não vão se sentir confortáveis em conversar sobre essas coisas no comitê, se o sigilo for quebrado. Então, é isso. Gente, eu acho que nem tem o que encaminhar, né? Posso só? Mas fica registrado que o, por todas as falas, que o CONCAM dá total apoio à criação do comitê, e que futuramente novos comitês... Só um acréscimo? Posso? Só para representar, que ali eu acho que evita coisas estruturas. Eu penso que a criação desse comitê é urgente, e eu não acho que descarta a sua ideia, porque eu acho que se o comitê for formado só por mulheres, elas vão poder atender os homens também, ou os trans. A formação do comitê, ser só de mulher dá um conforto para a mulher, é mais tranquilo, mas não descarta os homens também. Então, fica um comitê anti-assédio, anti-assédio, que assédio já envolve até as questões morais e tudo, e se você vê, esse comitê é anti-assédio, só tem mulheres que estão mais confortáveis de lá. Ah, eu sou homem, tudo bem, porque todo homem tem mãe mesmo. E é diferente isso, é diferente, é muito... É mais um cidadão, meu aluno queria ter falado. Boa tarde, meu nome é Gabriel, eu sou da engenharia, e eu estava lá, comprando uma caixa, e queria sugerir aí alguma coisa, tipo assim, uma plataforma online, para poder fazer essa conversa online, anonimamente, se eu não precisei, se eu não ia ter esse material, tipo, sabendo quem é a pessoa, e a pessoa vai se sentir bem mais confortável, online, é, seria uma sugestão apenas. Estuposto, senhores, declaro encerrado o compra. Boa tarde a todos. Muito bem. Bom, bom, bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.